Olá, eu sou a professora Zaza e sou professora de Biologia aqui do ProEnem. Hoje vamos falar sobre uma das maiores discussões que existem no mundo da Biologia. Então, desde já, deixa o seu like aqui e assista até o final. Você com certeza já ouviu alguma discussão de saber se o vírus é ou não é um ser vivo, se ele pode ser considerado um ser vivo ou se ele não vai ser considerado um ser vivo. E aí, você fica naquela loucura sem saber o que responder, não é verdade? Mas fica tranquilo que eu vou tirar suas dúvidas. E sabe qual é o melhor de tudo? É que existe realmente uma briga entre os cientistas e a gente não consegue decidir se o vírus é ou não é um ser vivo. Isso tudo porque vírus apresentam características de seres vivos assim como apresentam características de um ser que não é vivo. Doideira, não é? Agora vamos para as características. Por que os vírus não podem ser considerados seres vivos por alguns cientistas? Os vírus são acelulares, ou seja, eles não possuem célula. E como eu já disse em um vídeo anterior aqui sobre citologia, para ser considerado um ser vivo você precisa ter célula, porque a célula é a unidade fundamental da vida. Se você ainda não assistiu, a gente vai deixar aqui para você assistir, ok? E aí você deve estar se perguntando, né? Como é que ele não tem célula e ele funciona? Loucura! E exatamente por isso é importante que você entenda também, que é o nosso segundo ponto, que os vírus não possuem metabolismo próprio. Isso quer dizer que eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Já ouviu falar nisso? O que quer dizer? Para que um vírus possa se reproduzir, por exemplo, ele precisa parasitar uma célula. Ele precisa invadir essa célula para que ele possa usar dela e aí sim conseguir se multiplicar. coisa que a gente sabe que todo ser vivo consegue, né? Que é a base da vida. Você nascer, crescer, se reproduzir e morrer. E os vírus só conseguem fazer isso se parasitarem uma célula. Mas em contrapartida, por que outros cientistas consideram os vírus serem vivos? Primeiro passo. Todo vírus é dotado de material genético. Ou seja, ou ele vai ter DNA, ou ele vai ter RNA, ou ele vai ter os dois. E aí você se pergunta, como é que algo que não é vivo tem material genético, tem DNA, tem informações? Pesado. E além disso, meus vírus são capazes de se mutar, de evoluir, e eles sofrem constantes mutações. Como é que a gente sabe disso? O vírus da gripe, por exemplo, todo dia surge uma gripe nova. Gripe suína, gripe aviária, gripe isso, gripe aquilo. Ou seja, são várias mutações do vírus. A dengue, que você tem quatro tipos de dengue, porque existem mutações desses vírus. E aí você se pergunta, como é que um ser que não é vivo é capaz de evoluir, de se mutar? E aí eu deixo como uma pergunta final para vocês aqui. Será que os nossos conceitos sobre seres vivos não deveriam ser atualizados? Será que os seres vivos não são muito mais complexos do que a gente imagina? Como, por exemplo, os vírus são? Então, não fique preocupado. O vestibular não vai cobrar para você perguntando se o vírus é ou não é um ser vivo. O máximo que ele vai te fazer é te dar um ponto de vista. Vai falar sobre material genético, sobre capacidade de se mutar. E aí você vai ter que relacionar com as características dele de ser um ser vivo. Ou, no máximo, ele vai falar sobre as características dele ser acelular e não ter metabolismo próprio para que você relacione com o fato dele ter características de algo que não é vivo. Tranquilo? Espero que você tenha gostado desse vídeo e tirado todas as suas dúvidas. Deixa seu comentário, seu like, para a gente gravar mais coisa legal para você, viu? Beijinho. Tchau, tchau.